Gramado TV produz vídeo para a retomada do turismo na região. Começou a ser veiculado no final de semana um vídeo de 1 minuto e 37 segundos que busca incentivar o turismo em Gramado e Canela. O vídeo foi produzido pela Gramado TV e mostra que a infraestrutura dos dois municípios está intacta, com todas as vias de acesso liberadas e depoimentos de trabalhadores do turismo. O mote, utilizado por uma camareira, um motorista, um garçom e uma funcionária de parque temático, foi decoração, estamos de braços abertos para recebê-lo. O vídeo teve texto e roteiro do jornalista Miron Neto, com imagens de Christian de Souza e edição de Laura Silveira e Marcos Luiz Moreira. A narração é da celebrante Virginia Alves. Além da veiculação no YouTube da Gramado TV, com 24 mil inscritos e 2,1 milhões de visualizações em maio, o vídeo está sendo veiculado na programação do canal da Claro TV, RBT TV, Adilnet TV e Unifique TV. Também foi disponibilizada uma versão do vídeo para distribuição via WhatsApp. WhatsApp E ative o vídeo para distribuição via WhatsApp. E ative o vídeo para distribuição via WhatsApp.